Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre os três males que uma música maligna pode causar na sua vida. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu suba um vídeo novo, tá bom? Você é feita de corpo, alma e espírito. Então os males que uma música de procedência maligna pode fazer na sua vida, obviamente vão te afetar no corpo, na alma e no espírito. Antes de eu falar sobre música maligna, o que significa algo ser maligno? E óbvio, você está no canal de um cristão, você está no canal de uma pessoa que fala sobre Jesus, que utiliza a Bíblia, eu não tenho vergonha de falar isso, muito pelo contrário. Mas eu vou levar você a raciocinar algumas coisas comigo antes de eu entrar no aspecto espiritual. Pensa o seguinte, esse termo malignidade, ele é bastante comum no nosso cotidiano de vida, que, por exemplo, quando você vai um médico e o médico quer que você faça uma biópsia, porque ele faz uma análise e você descobre que você tem de repente lá uma bolinha que precisa ser examinada. Então a medicina vai se utilizar de um recurso técnico, onde o médico vai fazer uma pequena incisão, vai tirar uma biópsia desse elemento que está ali no corpo dessa pessoa, vai mandar essa amostra para um laboratório, que vai utilizar uma série de recursos técnicos, para fazer uma análise profunda do que vem a ser aquela amostra daquele tecido, para então devolver ao médico uma resposta embasada numa análise técnica. E sempre o médico vai ter duas respostas, tem duas possibilidades, ou aquela resposta vai ser, é um tecido maligno ou é um tecido benigno. Se algo é benigno, aquilo traz um enorme alívio, porque naturalmente você entende que não existem maiores repercussões e o tratamento é bastante simples e rápido para eliminar aquele elemento do corpo. Mas se a resposta é maligno, imediatamente aquilo despeja um caminhão de preocupação, sabe, porque dependendo do grau de malignidade, as consequências são as mais diversas e podem trazer impactos devastadores àquela pessoa e todo o círculo social onde aquela pessoa está inserida. Eu sei porque eu já passei por isso por pessoas muito próximas. E eu sei o que isso significa. O interessante é que é muito fácil para as pessoas entenderem esse princípio de malignidade e benignidade dentro da medicina, que é um campo lógico, que é um campo que você vê, é algo palpável. Mas quando esse princípio é aplicado no mundo espiritual, aí bagunça tudo. Porque a diferença é que muitas vezes a percepção do paciente, ou seja, a percepção da pessoa dentro de um contexto de análise de algo sendo maligno ou benigno no mundo espiritual, é extremamente subjetiva e baseada na opinião pessoal. E a opinião de quem de fato importa, muitas vezes nem é levada em consideração. E a única forma que nós temos para conhecer a opinião de Deus sobre algo no mundo espiritual não é através do que eu falo. Muito embora eu tenha fé em Jesus Cristo, na sua palavra, em Deus, mas para você e eu conhecermos a opinião de Deus sobre algo no mundo espiritual, é imperativo que você e eu conheçamos a opinião dele através desse livro chamado A Bíblia Sagrada. Essa é a única maneira que a gente tem de saber a opinião de Deus a respeito do mundo espiritual e aquilo que nos cerca. E sabe, em algumas coisas, não dá para você fugir. Alguns aspectos da sua vida, mesmo que você queira, não tem como você fugir. Mesmo você crendo ou não, mesmo você gostando ou não, você aceitando o fato de que ela possa existir ou não e nem concordar direito com o funcionamento, é absolutamente impossível você se desvencilhar do fato de que você está debaixo da lei da gravidade, por exemplo. E você quebrar os princípios dessa lei, você pode trazer graves consequências para a sua vida. Isso é um fato absolutamente imutável que não tem como você dizer não. Bom, você tem que dizer sim, mas está correto. Não tem como você fugir dessa realidade. Goste ou você não goste. Você está sujeito à lei da gravidade. Da mesma forma que existem leis naturais no mundo físico, existem leis naturais que regem o mundo espiritual e essas leis interferem no mundo físico e têm um direto impacto na sua vida. Goste você ou não, acredite você ou não, aceite você ou não, você está sujeito às leis espirituais que regem esse mundo. E a forma de você descortinar essas leis é através de um manual que te conduz ao entendimento do mundo espiritual. Esse manual se chama a lei de Deus, revelada aonde? Na Bíblia. A única maneira, a única, não tem outro jeito. Podem tentar te convencer através de meditação, de qualquer outra forma. Não tem como. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus sendo Espírito, Ele sabe como as leis espirituais regem o mundo invisível que afeta o mundo físico. E em música, a perspectiva daquilo que é maligno ou benigno pode ser ainda mais discutível. Sabe por quê? Porque afinal de contas, gosto não se discute. Cada um tem o seu. Ou se respeita ou se lamenta. Mas cada um tem o seu. Óbvio, sob o ponto de vista lógico, isso é óbvio, é correto. Porém, sob o ponto de vista espiritual, isso é errado. Sabe por quê? Porque existem leis espirituais que você e eu não vemos que regem o mundo espiritual e que afetam o mundo físico no qual você existe. Aí você fala, bom, mas vem esse crente falando esse monte de abobrinha. Cara, é o seguinte, eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu estou aqui para fazer você ponderar somente. Fique até o fim desse vídeo porque tenho uma mensagem muito especial para você. E não deixa que o seu preconceito tome conta do seu coração. Abre o seu coração e pondera. Somente pondera no que eu vou te propor. Sabe por quê? Porque a música, entenda você ou não, a música é, em primeiro lugar, uma experiência espiritual. e com certeza afeta a sua vida. Eu sou músico, eu sou compositor. Eu sei do que eu estou falando. Quando eu componho uma música, ela nasce, ela é oriunda de uma experiência que eu tive no mundo espiritual. E eu transmito aquela experiência através da minha música. Assim como a lei da gravidade, que você não vê, mas sente no mundo físico, a música, ela está debaixo de leis espirituais, que você não vê, mas que você sente na sua vida, porque aquilo te afeta. Se eu pudesse falar diferente, pudesse usar outro termo, eu poderia dizer que ao invés de leis espirituais, eu poderia dizer forças espirituais que atuam no mundo invisível. E essas forças possuem uma natureza benigna ou maligna. Por exemplo, uma música com conteúdo negativo ou prejudicial pode ter vários efeitos nocivos na mente e na alma de pessoas que a ouvem. Alguns desses malefícios podem ser, por exemplo, o impacto emocional negativo. Músicas com letras violentas, ofensivas, misóginas, discriminatórias, ou de ódio podem evocar emoções negativas, como raiva, tristeza, hostilidade, desespero. Isso pode afetar o seu bem-estar emocional e mental, porque você está se alimentando desse conteúdo. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração é cheio. Então, quanto mais você proclama, mais você repete esse tipo de música, mais você se contamina. Porque Jesus disse, não é o que entra no homem, mas é o que sai desse homem que contamina ele. Então, quando você repete essas letras de um conteúdo emocional negativo, você está se contaminando, segundo a lei espiritual que rege o mundo espiritual. Outra, esse tipo de músicas, eles fazem a promoção de comportamentos prejudiciais. Por exemplo, músicas que glorificam comportamentos destrutivos, como violência, abuso de substâncias, aí eu estou falando de droga, bebida e por aí vai, comportamento promíscuo e criminalidade. Quantos funks não promovem isso? Pode influenciar os ouvintes a adotarem esses comportamentos, especialmente quando são expostos repetidamente a tais mensagens. Olha as redes sociais dos MCs famosos. Olha para o tipo de exemplo que essas mulheres fazem, sendo as proclamadoras do estilo de música que elas proclamam. Vejam os exemplos e analisa se eu estou sendo incoerente na minha argumentação. Outra questão que pode promover em você é a sua desvalorização pessoal. Letras que denigrem a autoestima, encorajam a negatividade ou promovam a autodepreciação podem prejudicar a confiança e a visão positiva que as pessoas têm de si mesmas. Por exemplo, músicas de sofrência, de sofrimento, músicas que denotam alguém que foi traído, um amor que partiu para buscar alguém melhor. Cara, isso só te detona, te destrói. Aí você vai me dizer que isso não interfere no seu corpo, na sua alma, no seu espírito? Óbvio que interfere. Talvez seja você que não queira se perceber. Sabe por quê? Porque aquilo é um antídoto para a sua dor. Aquela música se torna nada mais do que o anestésico da sua existência. Alguns tipos de músicas podem te levar ao aumento de estresse emocional. Músicas com conteúdo agressivo, caótico ou ansioso podem aumentar os níveis de estresse e a ansiedade nos ouvintes contribuindo para um ambiente mental negativo. Muitos grupos de rock, por exemplo, gótico, rock gótico, com todo respeito às pessoas que apreciam esse tipo de música, eu confesso que na minha existência dentro do círculo de música ou curtindo música que eu nunca vi um grupo de gótico ou pessoas desse gênero musical sorrindo ou alegres ou esboçando um coração cheio de esperança são sempre depressivas, roupas pretas, cara pintado, olho pintado, uma coisa sempre assim meio para baixo, meio pesado. Cara, isso adoece a alma do ser humano. Não é sadio para a alma. E eu estou mentindo. E eu estou sendo incoerente. Sabe, e as que promovem distorção de valores? Músicas com mensagens antiéticas ou contraditórias aos valores morais e sociais podem levar os ouvintes a questionarem ou abandonarem esses valores, resultando em uma visão do mundo distorcida. Eu preciso falar aqui das músicas que sensualizam as crianças, que fazem, que trazem para a idade terra daquelas crianças a ideia de sexo fora do tempo. Cara, vocês são loucos. Esses artistas são loucos, endemoniados, loucos de ficarem cantando o que eles cantam. Para começar, na época dos anos 90, o grupo El-Chan, aquilo era uma bacharia, uma podridão que semeou na mente das crianças, semeou na mente dos jovens, a bacharia da sexualidade fora do tempo, fora do casamento, dançar na boquinha da garrafa, você é louco. Deus vai trazer juízo sobre vocês. Aí você pode falar, pô, esse cara é muito ortodoxo, ortodoxo. Então pensa comigo em uma coisa, mesmo que, vamos dizer, que você não seja um cristão, que você não vá na igreja, que você não lê nem a Bíblia, vamos dizer que, vamos dizer que você seja esse perfil de pessoa. Existem alguns valores morais que estão intrínsecos na sua mente, mesmo você nem sequer jamais ter pisado dentro de uma igreja. Vou te dar um exemplo, olha só, não mate ninguém, não pegue uma arma e mate uma pessoa, não roube, seja honesto, seja coerente, não fale um testemunho falso de pessoas ou de circunstâncias para tomar vantagem, para benefício próprio, quantas pessoas que eu conheci na vida que nunca tiveram, nunca pisaram numa igreja, mas tinham uma moral ilibada, um caráter ilibado como ser humano. Outro aspecto, quer ver? Não cobrisse as coisas dos outros, trabalhe, não cobrisse a mulher do outro, não cobrisse o carro, vai trabalhar, entendeu? Vai conseguir suas coisas fruto do seu esforço. Não adultera, cara, não pega a mulher dos outros, cara. Agora me explica uma coisa, de onde que vem esses valores morais? De onde que vem esses princípios que norteiam aquilo que é certo, que é errado? Sabe de onde? Vem de Deus, foi Deus que colocou dentro da sua mente. Isso está no profundo da sua alma, e você sabe quando você erra nessas áreas? Porque a sua consciência daquilo que é moral te diz. Ah sim, claro, existem as exceções, por exemplo, os políticos corruptos, ladrões sem vergonhas, vagabundos, sem escrúpulos, que usurpam a sociedade com seus esquemas sólidos dos para enriquecimento ilícito. Obviamente, essa turma não se enquadra. Sabe, existem músicas que afetam a normalização de comportamentos prejudiciais. Por exemplo, a repetição constante de mensagens negativas na sua mente pode fazer com que o ouvinte, pode fazer com que você considere que esses comportamentos dos quais você está ouvindo seja normal e aceitável, mesmo que eles violem padrões éticos. Quer um exemplo? Músicas que exaltam você e encher a cara de bebida alcoólica. Cair na gandaia são clássicos exemplos disso que eu estou te falando. Me corrija se eu tiver errado, tá? Mas eu nunca, nunca, na minha vida, vi uma roda de pagode que cante que cante letra dessa natureza regada a suco de laranja e água mineral. É sempre cachaça, é sempre bebedeiro e, ó, manguaça pra dentro. E os artistas, muitos artistas que representam esse gênio estão lá batendo palma e se exaltando nas próprias entrevistas que se vê na televisão ou nos YouTubes da vida como se fosse a coisa mais legal e as pessoas estão aplaudindo de pé enquanto famílias são destruídas, enquanto lares são destruídos e eu que sou o louco e eu que sou o ortodoxo. Sabe? E existem aquelas músicas que causam também, por exemplo, impacto nas relações sociais, músicas com conteúdo ofensivo que podem influenciar a maneira como as pessoas se comunicam e se relacionam uma com as outras, promovendo falta de respeito e hostilidade e até violência. Por exemplo, você já foi num estádio de futebol e ouviu as musiquinhas na arquibancada das torcidas? Cara, é deprimente aquilo. Você vai me dizer que aquilo é apenas esporte? Não, não é. Aquilo é violência. Sabe? E existem outros tipos de músicas que são letras que incentivam ações impulsivas e irracionais que podem levar você a tomar decisões precipitadas e potencialmente prejudiciais. Quer um exemplo? Vou ler uma letra de uma música famosa de um cantor famoso no Brasil que não tem absolutamente nada contra a sua pessoa. É um excelente cantor. Já cantou aqui nos Estados Unidos até para o presidente da República, o senhor Alexandre Pires. Tem uma música dele chamada Depois do Prazer que começa o seguinte. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre teu. O que o corpo faz a alma perdoa? Tanta solidão quase me enlouqueceu. A Bíblia diz que o coração é enganoso e corre para o mal. O que ele está cantando nessa frase que é muito bonitinho, a melodia é muito bonitinha é adulterio. Isso corrobora com o que eu estou falando aqui em cima. Que muitos desses comportamentos são gerados na sua constante e incessante audição nesse tipo de coisa. Por quê? Porque você começa a perceber não. Estão me enchendo daquilo e isso pode ser até ok. Então vou adulterar na minha mente. Porque Jesus falou se você pensar na tua mente e cobiçar a mulher do próprio você já cometeu adulterio. E tem tantas coisas. Sabe? Impacto na sua criatividade. Prejuízo no desenvolvimento cognitivo. Sabe? Músicas com letras vazias, superficiais e que promovem um pensamento simplista podem contribuir para uma redução na capacidade de reflexão crítica e análise. É o fato de você ver as músicas como se são imbecilizadas as letras imbecilizadas idiotizadas que fazem com que você engula um conteúdo imbecil e não te estimule a pensar a ter um senso crítico sobre as coisas. Sabe? A Bíblia tem um versículo em Romanos 8, 5, 7 que diz o seguinte Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. O que a Bíblia está querendo dizer nesse versículo é que quem tem a mente segundo a carne que alimenta as obras da carne não podem jamais vão se submeter às leis de Deus. Então quanto mais lixo do mundo quanto mais lixo maligno do mundo você se enche menos você consegue se submeter à lei do Senhor. Agora os malefícios no seu corpo são enormes podem trazer consequências no seu físico podem trazer consequências na ativação do seu sistema nervoso porque músicas com conteúdo agressivo ansioso ou violento podem ativar o seu sistema nervoso simpático que é responsável pela resposta de luta ou fuga isso pode resultar em um aumento de frequência cardíaca pressão arterial elevada e outros sintomas de estresse físico aumento do estresse pode desencadear uma resposta hormonal de estresse no corpo liberando hormônios como cortisol que em excesso pode afetar negativamente a sua saúde física. distúrbio do sono música com conteúdo perturbador podem perturbar o sono saudável contribuindo para a insônia ou o sono de má qualidade que é tão ruim quanto o sono inadequado está associado a uma série de problemas de saúde incluindo o seu sistema imunológico distúrbios metabólicos e cognitivos que tem a ver com seu cérebro tensão muscular resposta fisiológica hábitos prejudiciais resposta imunológica pressão arterial tudo isso pode ser afetado como uma música maligna legal Márcio mas como discernir isso é simples toda música de procedência maligna vai te levar a quebrar um ou mais mandamentos dos dez que Deus te deu na Bíblia ou um ou mais dos princípios que alimentam a obra da carne conforme a gente lê em Gálatas 5.19 eu vou ler pra você as obras da carne são manifestas ou seja aquilo que você ouve ela produz obras que são consequências daquilo que você passa a praticar e isso é manifesto ou seja você passa a fazer essas coisas quando você vive na carne e por isso uma obra da carne imoralidade sexual impureza libertinagem idolatria e quem me fala que idolatria não está ligada à música então não entendeu é nada mas continua feitiçaria que tem a ver com bruxaria eu já falei isso muito no satanismo na música ódio discórdia ciúmes ira egoísmo dissensão facção inveja embriaguez orgias e coisas semelhantes ou seja todas as músicas que contiverem esse tipo de temática é maligna sob o ponto de vista bíblico ponto final esse é uma daquelas coisas que nem a lei da gravidade você gosta e você não gosta não interessa é o que a bíblia está falando e quando a bíblia está falando isso se trata da opinião de Deus não é a minha opinião não gostou fala com ele porque foi ele que botou na bíblia não fui eu eu estou aqui trazendo para você a mensagem da palavra de Deus acredita ou não o problema é teu mas ele continua nesse mesmo trecho dizendo o seguinte eu advirto vocês como eu já falei anteriormente aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus uou pesado né é pesado agora toda música de procedência benigna te levará a pensar nas coisas de cima conta ou mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai ou seja as músicas que vão elevar o teu espírito para o alto ou seja para Deus vão conter esses elementos ou seja tudo que for verdadeiro tudo que for honesto o que é justo o que é puro o que é amável o que é de boa fama virtude essas coisas vão povoar a sua mente porque nisso nós temos que pensar então olha que interessante o que também aprendeste o versículo 9 continua o que também aprendeste e recebesse e ouvisse e visse em mim isso praticai e o Deus de paz será convosco ou seja a música que te leva a esfera superior da presença de Deus te traz paz e isso vai te levar a frutificar no espírito o que significa isso da mesma forma que existem músicas que te levam a praticar as obras da carne existem músicas que te levem a frutificar as coisas do espírito que são por exemplo o amor e o amor não é amor carnal não é sexo não está falando de safadeza está falando do amor ágape que vem de Deus é um amor benevolente desprendido de intenções de terceiras alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio contra todos esses esses aspectos não há lei ou seja não existe condenação da parte de Deus percebe então não existe lei contra essas coisas que são frutificadas no espírito provendo de uma fonte benigna ou seja a música que vem de uma fonte benigna vai te prover esse tipo de coisa é simples e contra isso não há lei e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes em quem não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes mas eu vou te contar o maior segredo de todos o maior filtro espiritual que eu jamais me submeti em música está em Apocalipse 21 versículo 27 que diz o seguinte e não entrará na nova Jerusalém coisa alguma que esteja contaminada ou abominação e mentira mas só aqueles que estão inscritos no livro da vida do cordeiro quando eu li esse versículo eu tomei um choque e eu me fiz uma pergunta será que o meu playlist que eu ouço aqui entraria na nova Jerusalém comigo tem alguma coisa contaminada alguma abominação ou mentira do conteúdo por trás daquilo que eu ouço aqui hoje porque se existir não vai entrar na nova Jerusalém agora uma escolha é você que decide espero que você tenha gostado desse vídeo que tenha abençoado a sua vida que sim tenha te trazido um senso de revelação preocupação mas principalmente que te ajude tomar uma decisão para com o senhor em relação a sua vida nessa área de música tá bom quero convidar você a deixar aí a sua mensagem clicar no botão de like compartilhar esse vídeo com outras pessoas se inscreve no meu instagram marciotex onde eu sempre coloco as novidades do canal tá bom Deus te abençoe e até a próxima